Boa tarde, eu vou enxaguar umas toalhas e a lavadora está cheia já no nível 4, ciclo tira manchas. Boa tarde, eu vou enxaguar umas toalhas. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou trocar a agitação para a agitação do nível 1. Vamos lá. 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 Vou trocar a agitação para o delicado agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar a lavadora drenar. Vamos lá. 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 Vamos lá.